Agora nós vamos falar sobre a cooperativa PIA. Na semana passada nós tratamos aqui de outra cooperativa importante que vem no momento difícil financeiramente, a cooperativa Langiru. E hoje falamos sobre a cooperativa PIA, que tem a sua base lá na Serra, em Nova Petrópolis. Presidente da cooperativa PIA, Jefferson Ismanioto, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, em especial aos nossos associados e associadas e aos ouvintes da Rádio Gaúcho. Como eu disse na semana passada, presidente, em relação a Langiru, além de ter uma importância regional na economia local, junto aos seus associados, são duas marcas muito tradicionais na ponta, nas gôndolas dos supermercados, para o consumidor final em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Já falamos aqui outras vezes sobre o momento da PIA, vamos tratar sobre o momento e o futuro, mas antes deixa eu aproveitar e começar pelas imagens que chamaram muito a atenção na semana passada. A PIA tem um supermercado muito conhecido, tradicional, em Nova Petrópolis, com produtos próprios e produtos de terceiros, como qualquer mercado. E gôndolas apareceram vazias. Qual é a situação hoje da cooperativa para a questão do varejo do mercado e essas gôndolas voltaram a ter produtos tão normalizadas ou ainda continuam com problemas? Bom, em primeiro lugar, as gôndolas, né, ela faz parte de um processo onde existe uma certa escassez de fluxos de caixa, recursos, e justamente nos primeiros 15 do mês que a gente prioriza, né, ou destina o nosso faturamento de uma forma estratégica e alinhada, cumprindo as nossas obrigações com os nossos funcionários e em especial os nossos fornecedores de matéria-prima. Então, denigrir a imagem de uma empresa que não é cooperativa por uma gôndola vazia, ela é bastante dolorida, né, para a sociedade, tanto para os associados, enfim, para formar uma opinião sobre um episódio pontual, né, se esquecendo do que mais a cooperativa tem, né. Então, ela é uma questão bastante delicada de tratar no momento, mas nós com a nossa estratégia a gente está sempre após o pagamento do leite, a gente vem destinando recursos, né, para a recomposição dos estoques. Existão também dentro de um processo que nós dependia da aprovação do realizado em 2022, para que nos desse novas oportunidades, né, de efetuar parcerias, né, e visando assim solucionar os problemas da cooperativa. Presidente, nós já estamos falando sobre a situação da cooperativa há algum tempo. Eu tenho, inclusive, textos que escrevi, colunas que escrevi há mais de três anos, falando sobre a reestruturação que a PIA estava fazendo no negócio, para melhorar as finanças, melhorar o caixa, e a situação ainda está delicada na empresa, na cooperativa. O que ainda dá para ser feito, o que ainda vai ser feito, e qual é o fôlego que a empresa tem ainda para isso? Pois é, eu admiro, né, se cumprimentar aí e agradecer pelas oportunidades que você tem dado, menos para os diretores da cooperativa se manifestar, tá. A opinião popular, as falácias de face de pessoas que não conhecem a PIA, né, elas importam. Agora, nós vemos, sim, trabalhando dentro de uma estratégia, né, de equilíbrio dentro da cooperativa. Em momento nenhum, nossos resultados comprometem as finanças dos produtores rurais, dos nossos associados, e muito menos o funcionamento da cooperativa. Dificuldades, sim, do fluxo de caixa, mas não que comprometam aí o nosso, a nossa estrutura, a nossa estabilidade. Porque se você pegar, né, você pegar a cooperativa PIA, ela não serve de parâmetro para comparação com nenhuma outra empresa, né, que a gente ouve ou escuta notícias. Nós temos um patrimônio, né, seis vezes maior do que o patrimônio que é dado em garantia e financiamento. O nosso endividamento bancário corresponde a um faturamento e meio mensal. Eu não comprometo a estrutura da PIA. O nosso problema está, sim, na geração e na obtenção de recursos de fluxo de caixa, né, porque o nosso endividamento, praticamente, ele está baseado em curto prazo. A gente tem muitos compromissos, mas estão todos sendo honrados, né. Então, a gente entrou numa fase de negociação com fornecedores, priorizamos e mantemos em dia, e não vamos jogar a história cooperativa de 57 anos no lixo, né, de ter pago o produtor de leite em dia, nunca atrasamos um dia o pagamento do leite, nunca atrasamos o pagamento da folha de pagamento, nossos impostos estão em dia, né, os nossos fornecedores estão voltando a fornecer para nós de uma forma organizada, com uma estratégia bem montada, né, para que a gente continue, né, e possa aumentar a participação do mercado. Essa é a nossa estratégia, essas nossas metas. Presidente, faço... Tem fôlego, sim, a cooperativa consegue, sim, trabalhar de forma equilibrada e tranquila. Que ótimo, que ótimo, presidente. Só reforço que o espaço está sempre aberto para o senhor e nada é noticiado sem antes a cooperativa ser buscada para entender, inclusive, o caso das prateleiras esvaziadas que nós noticiamos, né, e mostramos, a cooperativa disse que é um caso pontual e isso foi registrado, inclusive, quando foi noticiado, presidente. Mas eu reforço a minha pergunta, o senhor disse que tem fôlego, mas a cooperativa apresentou no balanço um prejuízo de 60 milhões de reais no ano passado. Como lidar com este prejuízo, sendo que já tinha registrado um resultado negativo no ano anterior? Como ela pretende lidar com isso em 2023? Nós tivemos um resultado não confortável, né, e essa contabilidade, esses registros contábeis não comprometem em nenhum momento, né, a operação da cooperativa, porque são basicamente resultados, né, que resultam do provisionamento, né, das negociações e dos financiamentos que a cooperativa tem, né. A gente tem que sempre fazer o registro na mesa da competência, né, sempre faz todos os registros, né, na competência. Nossos balanços estiverem no nosso site da cooperativa, estiverem no site da empresa que realizou a Assembleia, enfim, né, a gente está muito tranquilo com a inovação, com mudança de atuação no mercado, mix de produtos, enfim, né, a cooperativa está num processo de análise e estruturação de novas oportunidades de mercado. Então, nós que temos a responsabilidade financeira, nós temos a valisa de todas as operações da cooperativa, nós estamos bem tranquilos, nós não estamos comprometendo a cooperativa, nós não estamos comprometendo o endividamento do produtor, pelo contrário, a gente está atuando de maneira a facilitar, né, então, eu estou procurando aqui na minha mesa um número, né, por isso que eu parei um pouquinho, mas a gente tem muita coisa a divulgar e nada a esconder, o nosso compromisso é com a estruturação, com a estabilidade da cooperativa. Ótimo ouvir isso do senhor, presidente, porque eu quero aqui dar meu testemunho, como colega da Giane, o quanto, quantas vezes ela procura dar voz a piar, porque é uma marca importante para os gaúchos, a gente sabe a importância que tem para a comunidade, mas muitas pessoas ficam se perguntando, como se chegou a essa situação? E eu acho que é importante a gente até dar uma recuada no tempo, para que o senhor tenha a oportunidade de explicar para as pessoas como se chegou a essa situação de crise, que é uma crise que atinge outras cooperativas, mas não atinge a todas. Há divisão entre os associados? Há disputa política que contribuiu para isso? Qual é a origem desta crise que nos deixa, obviamente, a todos preocupados e principalmente aos produtores e aos consumidores? Esses movimentos acontecem sempre em épocas pré-assembleiais. Não foi diferente ano passado quando associados e lideranças da UPA ocuparam o espaço e eu não tive a oportunidade de fazer comentários porque eu estava em trânsito e atrasei cinco minutos para conectar com o programa e daí depois não tive outra oportunidade, outro dia para conversar. Mas a cooperativa que a gente pode falar é que nós tivemos investimentos dimensionados no ano 2008, 2009. Começou os investimentos a tomar corpo em 2012, 2013, 2014 e os investimentos ultrapassaram 200% do financiado a longo prazo e os demais foram feitos todos a curto prazo. Então, é uma cadeia da modernização, da melhoramento da estrutura física da fábrica, da cooperativa, enfim, várias ações que foram feitas e nós temos agora, desde setembro do ano de 2021, a gente não fez captação de mercado, nem a curto nem a longo prazo, apenas a gente administrou com as próprias forças e também vem o autofinanciamento e ele faz com que a cooperativa utilize os recursos que estão em produto, a gente faz a venda dos produtos e mercadoria e não consegue repor na mesma velocidade que a sociedade demanda. E, para dizer assim também, nós temos vários tipos de associado. Tem associado que apenas sabe se manifestar nos meios sociais pela facilidade que tem de acesso, criar fantasmas e tentar confundir a cabeça do nosso produtor, levando-os em verdades, que nós temos tudo tranquilo, transparência, não temos nada a esconder de ninguém. Mas se esconde atrás de um Facebook, de uma mensagem, denegrindo a imagem de uma empresa de 57 anos de história que não está devendo nada para ninguém. Então, esse não dever nada para ninguém é para os funcionários e para os associados. Agora, tem associados que se acham direito de criticar e não sabem o que tem dentro do mercado, que faz três, quatro anos sem entrar no mercado. Então, não sei que tipo de sensacionalismo. Então, eles querem atingir pessoas, a gente não tem essa informação, querem desnegrir a imagem de uma empresa de 57 anos. Isso é bastante doído. Isso incomoda quem está comprometido em dar o sangue para ver a cooperativa sustentando os mais de 700 empregos, sustentando o nosso produtor de leite, dando oportunidade, fazendo trabalho de assistência técnica, melhoramento genético. E o que dói mesmo é quando vem esses oportunistas de plantão, trazendo, divulgando inverdades, né? Inverdades. Se o programa da Gaúcha, eu respeito muito e tenho uma voz muito poderosa, agora, tudo que gerou desinformação, que a PIA estava fechando e nós não estamos fechando nada, apenas dimensionando o espaço físico de acordo com a necessidade da operação, em várias unidades, não é só atacar. A gente está fazendo uma estruturação de acordo com a nossa nova estratégia de comercialização e de abastecimento dos produtores, a gente está dimensionando também o espaço físico. Por que eu vou pagar 10 mil de aluguel se com 2 mil e 1.500 ou 2 mil eu consigo dar o mesmo atendimento, né? Num espaço menor, otimizado, de acordo com a nossa operação. Então, essas coisas aí que entristecem bastante a gente. Então, eu fico, às vezes, chateado, né? Quando a gente tem que escutar tudo que a gente escuta, né? E a gente sabe que não é verdade. A gente não sabe que não é verdade. E quanto à divulgação que foi feita nesse programa, eu não tive nenhum comunicado, nenhum pedido aí pra me manifestar sobre as ocorrências aí de resultado, quanto à ocorrência aí de Gondos Vazia, quanto ao fechamento de Itaquara. Só que recebi um monte de outras postagens, até no Rio de Janeiro, a Meriti Cidades, divulgando aí que a maior empresa de alimentos fecha. Não sei com que objetivo, chegou no Rio de Janeiro, uma empresa de comunicação fazer isso. É, pois é. Olha, nós em nenhum momento dissemos que a PIA estava quebrando, falindo. Nós mostramos, né? Eu citei, porque é muito impactante, realmente, prateleiras vazias. E o senhor está dizendo que o senhor não foi procurado. Então, eu acho que o senhor deveria conversar com a sua equipe, porque a sua equipe foi procurada todas as vezes por nós, pra buscar. Inclusive, foi dado o posicionamento da sua equipe, como sendo o posicionamento da PIA, de que a empresa, a cooperativa, considerava as prateleiras vazias como um problema pontual. E eu, particularmente, minha opinião é de que isso, né, não é comum no setor de supermercadista ter prateleiras vazias. E por isso, reforcei que o espaço estava aberto e por isso que o senhor está dando entrevista pra nós. E tem vários clientes também da PIA. Pra dar esse posicionamento. Independente, assim, independente de qual é o conteúdo que está gerando atrito entre os associados, é uma cooperativa. Então, também é legítimo que nós perguntemos ao senhor, né, em relação a esses atritos e a busca de um consenso entre associados. E sobre as prateleiras, porque é um fato e chama atenção. E sobre o prejuízo, porque é um prejuízo alto da cooperativa registrado e nós queremos saber o que a empresa pretende fazer em relação a isso pra 2023. Só pra esclarecer alguns pontos do que o senhor colocou. E sobre as prateleiras, presidente, nós estamos recebendo mensagens. Imagino que o senhor tem uma preocupação muito grande com o seu cliente, com as pessoas que vão aos mercados e tem relatos de pessoas em Nova Petrópolis e Morreuter falando sobre a falta de produtos que não conseguem comprar tudo que gostariam, como já compravam em outros momentos nos supermercados da cooperativa PIA. Só pra ficar bem claro esse ponto também, imagino que seja a preocupação de vocês o cliente final. Eu acho que não dói mais do que dói pra nós administrar essa situação, mas temos que fazer algumas analogias. Nós temos empresas cheias e não pagar salários funcionais, não pagar produtor de leite. Então, chega num momento que a gente tem que priorizar e dar garantia. né? Então, as prateleiras e os mercados, né? Eu tenho certeza que abril, né? Abril nós estaremos transitando num novo momento. Neste mês de abril agora. E entendo eu que a fotografia da cooperativa PIA estará em outro patamar. Neste mês agora? Muitas ações de negociações em busca de parcerias dependem sempre de uma aprovação de uma Assembleia Geral. Mas alcançam mais de 80% de aprovação em todos os itens constantes do edital de convocação. Então, esses são os associados interessados com a cooperativa. É pra esses associados que a gente deve a explicação. Agora, não sei como se considera associado se tu não entra há quatro anos no supermercado e vai pra um Facebook aí e dá opinião. Se você nem é do Rio Grande do Sul, nem é daqui, vai falar sobre o sensacionalismo do Facebook lá, divulgar e coisa lá sobre a cooperativa. Tentando denigrirem mais da cooperativa e de pessoas, né? Então, isso não pode se admitir. Então, eu quero que essa entrevista aqui, e que a Giane faça o favor, que produza também os mesmos efeitos, né? Das notas e das matérias que ela escreveu. Mas, presidente, esse ponto, deixa eu entrar nesse ponto, presidente. O veneno que foi espalhado, né? Da cooperativa, que é a cooperativa quebrada, a cooperativa com gordo vazia, que é a cooperativa de inscrição. Nós não servimos de comparação. Mas, o compartilhamento, presidente, só pra ficar... 176 milhões de reais livres de hipoteca em patrimônios móveis. Isso tem que se considerar. O nosso patrimônio tá avaliado em 225 milhões de reais e apenas 48 milhões são fornecidos em garantia. Então, eu não sei onde é que tá quebrado. O que a gente não tem é dinheiro no caixa. É recurso de fluxo de caixa. E isso sim, a gente tem algumas dificuldades, né? Até então, quando você tem dificuldade de fluxo de caixa, você tem que negociar muito bem, estrategicamente, com os fornecedores. E nós temos três unidades de negócio. Nós temos a agropecuária, temos o supermercado e temos também a cadeia completa de frutas e doces. E todos os pagamentos, todos os produtores, todos os fornecedores estão em dia de matéria-prima. Inclusive, então, eu não sei onde é que tá. Nós, apesar, temos patrimônio excedente em três, quatro vezes mais do que o comprometido em garantia bancária. O nosso problema tá no dinheiro e fluxo de caixa, porque não temos banco atrasado, né? A gente tá honrando os compromissos com o maior credor que tem aqui dentro e nós temos parceiro financeiro, né? Esse ponto acho que ficou claro. Agora, a repercussão, presidente, a repercussão em rede social, foge do controle. As pessoas, o senhor disse, ah, Rio de Janeiro, quem é que vai impedir ou fazer alguma pessoa divulgar alguma coisa em rede social? Isso é da natureza e o senhor, presidente de uma cooperativa grande, sabe que tem associados que o apoiam e tem associados insatisfeitos. Isso faz parte de uma cooperativa do tamanho que é a PIA. E nós estamos dando espaço pro senhor aqui, como já oferecemos outras vezes e todas as vezes a nossa reportagem, a Jane, a equipe aqui procura, a sua equipe, a equipe de comunicação, pra pegar também o ponto de vista e as respostas da cooperativa. E por isso, inclusive, convidamos o senhor pra estar aqui hoje pra passar a posição atual e o futuro da cooperativa, que é tão importante, por isso tem essa repercussão toda. Se ela não fosse importante, não teria nenhuma repercussão em rede social qualquer. Ela tem repercussão porque ela é importante, as pessoas gostam da marca e tem preocupação com o futuro da marca. E mesmo que o senhor diga, presidente, eu compreendo e toda a resposta e contraponto que o senhor der em relação ao... Estou dando um exemplo, a gente estamos dando o exemplo mais recente e impactante, que foi da prateleira mais vazia, mas eventualmente quando tiver algum outro fechamento de unidade, reestruturação, vai ter uma repercussão assim exatamente pela importância e pela relevância da marca PIA, que nós sempre registramos aqui. A relevância está na mesa das pessoas, está na geladeira das pessoas, é impactante. O senhor entrar num outro supermercado de uma marca conhecida e ver as prateleiras vazias, também vai ficar preocupado com a situação. Então, por isso que nós citamos isso, por isso que acaba virando notícia, tem essa repercussão e por isso que é dado sempre o espaço pro senhor falar. Mas vamos falar sobre 2023. Então, o senhor já deu aí uma projeção de que em abril já será visível uma melhora nas atividades operacionais. de abril. Isso. E o que esperar para 2023? Teremos a reversão desse prejuízo que foi registrado no balanço do ano passado? Porque o senhor traz outros dados, né, que considera relevantes dentro do balanço do desempenho financeiro da cooperativa, mas é o prejuízo, que é um dado relevante e preocupante também. É possível reverter ele em 2023? Quando a gente fala em resultado contábil negativo, não significa um desembolso, né? Então, enfim, é que aí se encontra basicamente todas as provisões, né? Provisões e a cooperativa, quando ela faz negociações com fornecedores a longo prazo, todo o valor ele é provisionado. Então, ele não é um prejuízo. Isso tem que entender. É um resultado das provisões. E no decorrer, né? Quem faz contabilidade entende. Quando tu provisiona e daí quanto vai, quanto realiza, faz estorno da provisão que não implicará mais em resultado ou prejuízo, resultado negativo. Ele apenas troca de troca de rúbrica contábil. Então, a gente fez, de acordo com o que a gente tinha, todos os provisionamentos, né? Tem provisionamento aí que até 2035 vão ser revertidos. Da mesma sorte, o nosso endividamento, nós temos até 2035 pra pagar. E corresponde a um faturamento de um mês e meio. Então, eu não comprometo a operação da cooperativa. Nenhum produtor vai deixar de receber lei. Nenhum funcionário vai deixar de receber, hoje em dia, seu salário, né? E a recomposição dos estoques se dará de forma gradual. Em função de parcerias, que dá igual a pós-assembleia, a gente tá trabalhando forte ali, né? Nessa questão. Então, nós podemos dar garantia. E nós também estamos fazendo um trabalho de outornamento intenso, né? Visando ter essa adequação, como a unidade taquária, que foi tão, tão vinculada nos últimos dias, para redução de espaço físico. Se nós podemos reduzir 80, 90% do aluguel e atendendo das mesmas condições, né? O associado, por que que nós vamos gastar sem necessidade? Então, esse é o mal entendimento. Então, a gente tá fechando, sim, no local atual que tá lá, de exemplo. Uma opção, enfim, de tudo, né? 2023, né? Com as parcerias que a gente tá fazendo. Mudança de mix, a gente tá agregando valor. Nós estamos buscando também parceiros para que nós possamos, possamos, né? Possamos fazer a instalação de duas máquinas que a gente tem dentro da, uma para a fabricação de lequeijão aumentar em 60% da produção e uma máquina que a gente tem quitada e paga e tá em instalação para fazer manteiga tablete, já que a gente tá entrando. São algumas das nossas metas. E o campo, claro, né? A gente vai buscar também, né? Fazer produtos para outros e marcas próprias que a gente tá em boas negociações com grandes players de mercado. E então, ocupar a ociosidade. Nós queremos diminuir, aumentar a produção, diminuir a ociosidade, né? E com isso, a gente, com a redução de custos, estruturação de custos agora, nós vamos fazer a piada certa. Então, eu entendo que não será possível, né? Num ano, fazer a reversão total desse valor, considerando que isso aí é resultado desde 2009, 2011 e que a gente tem um custo financeiro bastante alto em função dos nossos recursos e mudança de taxa de juros girarem apenas em 12 meses. A cada 12 meses você tem uma renovação, enfim, a gente... Recebemos a informação de que a unidade tava fechando, os funcionários foram comunicados, né? Confirmamos, os funcionários foram comunicados da demissão. Nós procuramos a equipe. No primeiro momento, a equipe do presidente disse que não tinha unidade Itacoara, mas tinha, né? Enfim, tava sendo fechada, mas tinha. Aí depois, nós rebatemos, dissemos, não, mas tem uma unidade lá, tá sendo fechada. Aí nós recebemos a informação de que seria reaberto em outro local, mas que não não seria passado ainda no momento o endereço, mas os funcionários estavam sendo desligados. Enfim, a cooperativa passa por um problema financeiro e por isso que nós estamos, né? Dando esse espaço pro presidente, porque a sociedade gaúcha tem todo o interesse de que ela mantenha a operação, né? Claro, essa é a principal preocupação, né? Que ela consiga continuar e continuar bem pela marca que é e pela representatividade que tem. Presidente, o senhor tava finalizando sobre a questão dos bancos. Por favor, continue. Eu tava fazendo, né? A informação de que nós em 2022, né? Além de não contratar e fazer captação de nenhum centavo de real no mercado financeiro, né? A gente diminuiu em 30 milhões do endividamento bancário. E o nosso problema é que as nossas dívidas são tudo a curto prazo, nós não temos um projeto, tá? Então nós temos hoje em torno de 15 milhões que serão pagos até 2035, né? E também que não tem... E o demais endividamento ele é pra dois anos. Então, a gente tá muito bem tranquilo, porque solidariamente a diretoria é a valícia de todas as operações da cooperativa, não coloca em risco patrimônio de nenhum associado, ninguém precisa pagar nada, a não ser o que a Assembleia decide. Então isso aí tá muito claro, os que participam da Assembleia. Então, eu vejo assim que nesse momento, né? Eu posso garantir a todos os ouvintes que não serão abandonados pela marca PIA e de contar com os produtos com excelência da qualidade do produto PIA na sua mesa. Então, nós passamos sim por uma dificuldade, mas ela sempre foi administrada e nunca, nunca ela chegou a comprometer a estrutura de ter que vender patrimônio, de ter que vender a cooperativa, né? Embora que houve muita especulação. Hoje ainda existe especulação, diz que tem empresas multinacionais fazendo gestão do leite da cooperativa, que é uma verdade. Então, eu fiquei sabendo da pessoa que foi pedindo informação sobre Taquara, ela faz parte da rede de supermercado e realmente supermercado a gente não tem em Taquara. A gente tem cinco supermercados, que é no município da Feliz, Moro Reuter, Santa Maria do Val, Picada, Café e Nova Petrópolis. E também a gente sabe disso aí, que a gente não tem mercado lá. E quem deu essa informação, eu sei quem foi, e ela pertence ao supermercado e ela entendeu se nós tínhamos supermercado lá. Então, houve o desencontro de informação e a pessoa não. Mas a Giane tem o número do meu celular. Se tem o número do meu celular aí, é só me mandar um ato, me ligar, que a gente esclarece tudo o que tem a esclarecer. Eu não tenho uma vírgula para responder a cooperativa PIAR. E muito menos faltar com a verdade perante o nosso quadro social, nossos associados, nossos consumidores. Ok. Presidente da cooperativa PIAR, Jefferson Ismanioto, muito obrigado pela atenção. Uma boa semana. Eu agradeço a oportunidade e espero aí que, quando surgir qualquer notícia da cooperativa, procurem. Você tem o número do meu celular, me procurem, mandem a mensagem. Eu tenho o maior prazer de esclarecer antes que ela vira uma informação que causa danos irreversíveis ou imensuráveis para a cooperativa. Uma cooperativa de 57 anos, nós temos de ter que não jogar a PIAR no lixo. Eu já estou aqui fazendo parte da cooperativa desde 2011 e me orgulho de ter dedicado a minha vida, 11 anos da minha vida, única e exclusivamente a serviço da sociedade cooperativa. Muito obrigado pela oportunidade e tenho toda certeza, a PIAR não está quebrada, não vai fechar e nós vamos sim reestruturar e vamos voltar aos patamares de dois, três anos atrás. Muito obrigado. Obrigado.